O Balu, ainda falando daquele mineiro de 1990, você já contou o caso, mas eu queria que você falasse novamente sobre uma polêmica que você se envolveu ali com o Eder, do Atlético, que você provocou uma expulsão dele. Eu queria que você falasse sobre isso aí, se você já entrou na partida com esse pensamento, o que você falou ali para ele, para encher o saco dele, para ele ficar nervoso contigo? Você falou também que depois vocês já se encontraram e está tudo numa boa, mas eu queria que você relembrasse esse caso aí para a gente. O Eder, como todos vocês sabem, o cara era para o Cruzeiro, o Eder era para o Atlético. Era tudo com ele. E nesse jogo, eu falei, eu não vou jogar esse cara também, não. E eu encontrei um amigo dele, amigo dele era cruzeirense, da mesma cidade, Vespasiana, é isso? Se eu não me engano, o Eder é, né? E o cara era meu amigo, ele falou, Balu, irrita o Eder. Fala isso para o Eder, o que? Fala isso para ele que tu vai irritar o cara. Não vou repetir aqui. Falei, eu coloco aquilo que ele tem na minha cabeça e estou lá no jogo. Esse cara querendo apavorar, apavorar. Aí eu encostei nele, encostei nele. Aí eu falei, o que o amigo mandou? Mano, esse cara se transformou, cara. E assim, eu falei, estou ferrado agora, esse cara se transformou. Começou a me agredir com palavra, falei, agora eu ganhei ele. Ganhei ele, vai ser expulso. E eu provocando, e eu provocando. Esse cara esquentando a cabeça. Ele encostou, bola do outro lado, eu estou aqui na marcação. Aí eu falei, é a graça para ele. Cara, ele virou e me deu um murro. Eu virei o rosto, eu ia para cima dele. Aí o Paulo Zidoro, Paulo Zidoro, acho que foi, fica no chão que o Bandeira viu. Aí eu fiquei. Bandeira viu e expulsou o Eder. A gente veio o título aí, cara. Pode ter certeza que a gente veio o título aí. Pode revelar o que era, Balu? Agora você levantou a bola. Não, mano, não posso, não posso, irmão. Eu fiquei curioso. Não, depois eu não posso. Está maluco, rapaz? O negócio é... Eu sei que o Eder ficou maluco. Vou falar real para vocês. Paramos de jogar, paramos de jogar. Eu, todos os jogos contra o Eder, a gente se pegava. Paramos de jogar, sei lá quantos anos já. E foi o único cara que, na minha época, que eu não tinha amizade. Ele não falava comigo. Eu nunca falei com esse cara, desde que eu saí do Cruzeiro, cara. Ele guardou, levou para o coração, né? Levou para o coração. E isso me fazia mal. Há dois anos atrás. Fiquei no último campeonato brasileiro, cara. Eu estava na minha casa, Santos e Atlético aqui. Estava na minha casa. Aí eu estou sabendo que ele é auxiliar, né? Que ele é auxiliado para o Atlético. A gente queria acabar o jogo. Na minha casa, na Vila, dá 10 minutos. Fiquei acabar o jogo, fui lá para a Vila. Peguei meus filhos e fui para a Vila. Fui no vestiário do Atlético. Conhecia ninguém, né? Aí me identifiquei. Pô, sou o Balu. Aí esqueceu alguém. Falei, ô, Balu, tal, tal. Falei, pô, beleza. Vou chamar o Eder. Você fala que é o Balu. Falei, ô, Balu, não, pode ficar aqui. Foi lá, chamou o cara. Falei, o cara demorou para caramba. Estava com meus filhos. Demorou para caramba. Daqui a pouco o mesmo, que era diretor. Chegou o Balu. Não, ele já vem aí. Deu dois minutos e ele chegou. E aí, Balu. Falei, meu, posso falar um negócio, cara? Meus filhos aí. Cara, me dá um abraço, cara. Falei, parei de jogar. Você parou, irmão. Hoje isso me faz mal. Quero ser teu amigo, cara. Ele veio e me abraçou. Um abraço gostou. Falei, foi bacana, cara. Deu a camisa para o meu filho. Hoje, já liguei para ele algumas vezes. Ele me liga. É isso que eu queria, cara. O Eder é meu parceiro hoje, cara. Isso foi em que ano, Balu? Acho que foi um ano retrasado. O ano passado, o Santos e o Atlético. O ano passado. Não tem mais dois anos, sei não. Era o Sampaoli ainda o técnico do Atlético? Era, acho que era, acho que era. Ou foi o jogo com o Cuca? Eu não lembro, cara. Eu não lembro, não lembro. Eu lembro que eu fui e não vi o jogo, não. Eu esperei o jogo terminar e fui lá no vestiário do Atlético. E o povo me fez bem demais, cara. Me fez muito bem isso aí. Ele era... Essa treta com o Eder foi pelo... Não foi o clássico da final. Foi na decisão do turno, né? Foi um... Pode falar. Essa treta com o Eder já veio antes de Cruzeiro, cara. Eu estava na Ferroviária e ele na Ita de Limeira. Já se pegava. Entendeu? Então já era antiga. Já era antiga. E o Santos não batia, não. Não batia, não batia, mano. Não batia, não batia. Não batia. Eu tenho algumas matérias aí. Eu e ele, quando jogou Ferroviária em Ita de Limeira, que você dá risada. Mas ele era craque, né, mano? Ele era craque. Hoje eu falo assim, né? O Eder era craque de verdade.